Hoje em dia é nítido, diversos públicos jogam videogame. Sejam crianças, adultos, idosos, no celular, no videogame, no computador. E não jogam pouco, tem gente que passa horas por dia no videogame. Tem gente que joga, mas pouquinho. As vezes na fila do banco, esperando alguma coisa, mas joga. Eu joguei a vida inteira, adoro games. As vezes a mídia fala que games são um perigo e as vezes que é uma maravilha. Mas afinal, jogar é bom ou não? Essa pergunta é muito grande e pode ser vista de diversas formas. Eu sou um aluno de psicologia e adoro a parte cognitiva. Então escolhi estudar o efeito do jogar sobre esse negócio de cognição. É disso que se trata a minha pesquisa. Mas calma, calma, calma. Vou explicar tudo direitinho nesse vídeo. Então, pra começar, o que é um videogame? Na verdade, a gente ainda não sabe. Mas uma definição da literatura ajuda a dizer o que é um. Ju, em 2003, descreveu videogames como jogos. Os jogos como futebol, vôlei, amarelinha, que possuem regras. Só que no videogame elas são processadas por um hardware. Ou seja, não é um juiz humano, a criança, o juiz, que diz que o jogo é daquele jeito que tem que ser jogado. Mas sim o computador. Tornando o computador o que seria um juiz virtual do jogo. Que impõe as limitações necessárias para a existência do jogar dentro das possibilidades delimitadas. Pois, como ele cita no artigo, podemos apenas correr em um campo gramado. Mas, são as limitações e os acordos que tornam esse ato um jogo de futebol. No caso de videogames, eles criam o campo e as regras. Garantindo que o jogo aconteça. Garantindo que o jogo é um jogo de futebol. Marcelo. Agora eles estão procurando um quarto em uma posição aberta. Piquet. Rafael Varad. Modric. Agora aqui é uma chance. Mas existe muito jogo, muito jogo mesmo Então decidimos delimitar os jogos àqueles que geralmente a gente vê as crianças jogando Esses são os chamados jogos comerciais São jogos construídos para atrair interesse, associados a altos custos de marketing São os que mais comumente se vê crianças jogando por mais tempo Já que também são os mais fáceis de se achar Esses são os jogos de vutebol, de tiro ou aqueles antigos que a gente jogava no shopping Os jogos comerciais são esses, encontrados em lojas e geralmente conhecidos pelo público geral Não são restritos então a laboratórios ou empresas Mas sim disponíveis para o público, sendo objeto de propaganda e auto-exposição Agora, o que é a cognição? É o que chamamos os processos associados ao processamento de informação pelo ser humano Cognição é o que te permite ser você e responder ao mundo É como você vê, ouve e entende as informações que o ambiente te dá A cognição é muito grande, tem muita coisa que acontece mesmo Cognição tem a ver com inteligência, visão, audição, comportamento, memória, resolução de problemas E para delimitar o objeto de pesquisa, a gente vai, por enquanto, pesquisar só o que se chama de funções executivas São um subconjunto dos processos associados ao controle executivo São um conjunto de funções de sistema nervoso que nos permitem realizar comportamentos direcionados a objetivos Nos permitem concentrar e refletir sobre comportamentos De forma que nossos pensamentos automáticos sejam controlados dando flexibilidade ao pensamento Dessa forma é possível planejar e se concentrar Nesse trabalho optou-se por usar as categorias propostas por Diamond Que reconhece três efeitos principais Inibição, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva Inibição está relacionada à habilidade de controle inibitório Autocontrole e controle de interferência A memória de trabalho se refere à habilidade de segurar na memória elementos e trabalhar com eles E pensar em geral, vamos dizer assim Por fim, a flexibilidade cognitiva, também denominada de flexibilidade mental Ou mudança do cenário mental Pode ser entendida como a habilidade de mudar o ponto de vista Ou seu jeito de pensar frente à situação que se apresenta Então a questão é Será que videogames ajudam a cognição ou não? Essa questão já vem sendo pesquisada na literatura Vou deixar na descrição alguns trabalhos para quem quiser saber mais Para o mestrado, estou trabalhando em uma revisão sobre o assunto Ou seja, basicamente eu peguei um monte Um monte de trabalhos Li e estou resumindo eles Nessa revisão que estou fazendo Acabou que nos últimos 5 anos 18 trabalhos falaram sobre intervenções de videogames com crianças As principais conclusões da literatura Foram que FEs podem ser modificadas em crianças Através de intervenções com jogos de videogame de forma significativa Ou seja, temos certeza de que se modificam Que essa mudança pode ser para melhor ou pior Em relação a todas as FEs da Diamond Sendo que em geral eram para melhor Então tem como piorar? Tem como piorar Mas tem como melhorar também Que é o que em geral acontece Mas isso ainda não é definitivo E como faremos isso? Cerca de 60 crianças Na faixa etária de 7 a 9 anos Ambos os sexos de escolas públicas E ou privadas De uma cidade do interior do estado de São Paulo, Brasil Vão responder Algumas questões em um teste chamado FBT Que avalia controle inibitório e flexibilidade Vão também responder a um questionário que fizemos Que basicamente pergunta sobre o que a criança joga Por quanto tempo e se faz mais atividades O legal do nosso método é que além das crianças Os pais também participam Os pais vão responder a um questionário chamado E fere aí Que avalia diversos construtos As perguntas são sobre o comportamento da criança Vão responder também ao questionário Critério Brasil Para aferir o nível socioeconômico Essas crianças devem ser na fase de análise Separadas então Em grupo de jogadores e não jogadores A parte que a criança vai participar Ocorrerá na escola Se os pais tiverem autorizado e respondido sua parte Os pais autorizando e tendo respondido sua parte Daí a criança tem que autorizar Na escola por escrito Para poder participar da pesquisa Então só participa quem quiser E pronto Assim que eu coletar os dados Vou usar algumas técnicas estatísticas Para determinar Não de uma vez por todas Porque aqui é ciência Se o jogar teve influência positiva Ou negativa nas FEs da criança Assim contribua com a literatura científica E com a sociedade Fornecendo mais evidências de um ou de outro A saber Aqui no Brasil Não tem nenhum estudo como o nosso Que simplesmente pergunta para as crianças O que elas jogam E verifica os efeitos de jogar E você? O que pensou sobre o projeto? Alguma sugestão? Dúvida? Comenta aí embaixo E esse é o vídeo Espero ter ajudado a entender a ideia da pesquisa